Música 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 Que suerte ahí Donde nunca vi Nani puede Decirme quien soy Y yo no se Muy bien Pero ya me voy a creer El perfume Que llego al dolor Es la Esencia de La salida Dicen toda Religion Para mim, é ser amor, é ser amor é, amor, é ser amor, é ser amor É, amor, é ser forte é, amor de Deus, amor, é ser amor é, amor, é ser amor em seu PARA TEMPON trabalhar Amém. Viver sem amor Uma chave, outra chave E essa chave é o amor Uma chave, outra chave E essa chave é o amor Bom, que é possível estar aqui outra vez Como um conto E entrar aqui em casa De nossa primaquilidade Vamos lá E vamos, nossa extraordinária professora Norvillagra Vamos, mena Todo é tuyo Vamos,ましょう Vamos, mas E essa chave nunca Vamos, nossa Vamos lá Vamos Vamos, nossa Não pode, não pode, se te revivir sem amor Não pode, não pode, se te revivir sem amor Amor Ninguém pode Ninguém deve Viver Viver Sim amor Ninguém pode Ninguém deve Viver 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 No cinema Oh 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 Oh